Alô, presidente TSE! Chegou a hora! Unidos da ponte eu sou, Venho na de São Mateus, Eis o limiar da minha história. Oh, 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 A ponte conta, ele é o que hoje sou. Oh, 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 A ponte conta, ele é o que hoje sou. Mas eu digo que hoje, hoje sou luz ao luar. Peço que a ponte seduzia, Vento de marola me conta, Meu canto brinquei de Bahia. Um bolero envolvente, Dá até não tanto aguentar. Sou eu, sou eu que volta aqui no tempo cinto, Sou eu de volta à boiinha, Minha mangueira, Amor, eu vou, Eu vou a lavar até com um ponte de cemés, O cacueira dá um laço com os pés. Eu vou a lavar até com um ponte de cemés, O cacueira dá um laço com os pés. Sou eu, meu filho, meu bio antigo, Dos campeões da paz. Não chore disso, da samba, Moleque bamba, Confete serpente na carnaval. Amigo, Chico, me rola, Aqui saudade de ouvir o seu cantar. Hoje, aqui embaixo, em Natara, São nossa gente, E não há samba que aguente, Este moderno, lugar de cavar e vazar. Oh, 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 a ponte canta, ele pensa o que hoje sou Oh, 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 a ponte canta, ele pensa o que hoje sou Lá que eu digo que hoje, hoje somos a luar Peço que a ponte seja o dia Dentro de mar, lá de guardar Meu canto ninguém te daria O humor é doer o vente Até no canto a plantar Sou eu, sou eu de volta aqui no tempo fino Sou eu de volta, doeria, minha mangueira Amor, eu vou lá na paquete com um ponte de cemés Lutar com ele é uma raça com o céu Eu vou lá na paquete com um ponte de cemés O capoeira galasso, com os pés do meu rio Meu rio antigo, grande honra Como dessa? Não chore que isso da samba Como é que chama? Não pede sem ventre na casa E mais eu tenho viola Ah, me gostei do viola Ah, que saudade de ouvir seu dançar Por quê? Hoje, aqui em baixo A chuveira tá na nossa frente E na nossa samba que a frente Esse modelo do América vai me dançar Oh, 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 oh A ponte canta é em reta Oh, 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 ohom Hoje sou luz da lua É o dia com o que seduzir Dentro de mar, lá de passar Meu canto de rei que vai virar